Olá pessoal, esse vídeo tá com tantos produtos em promoção que já vamos começar com a primeira oferta pra não perder tempo. É esse lindo jogo de panelas Clove, com 4 peças, todo na cor de cobre, da Brinox. Ficou muito lindo por R$ 137,69 pra quem pagar à vista, ou por R$ 161,99 pra quem quiser pagar parcelado. E tem mais todos esses produtos incríveis em oferta pra gente conferir os preços. E eu achei muita coisa em utilidades do lar, batedeiras, tem móveis também, louça, cabeceira e muito mais, pessoal. Então fica aí pra não perder que tá tudo muito incrível. Muito legal esse fogão elétrico portátil da Telefunken, pessoal, bem compacto e muito lindo. Pode levar pra qualquer lugar, ele tá por R$ 179,99 à vista, ou por R$ 190,41 pra quem quiser pagar parcelado. Essa caldeira a vapor tem várias funções, mas eu quero te lembrar pra você deixar seu like aqui no vídeo, tá bom? Isso super me ajuda aí, pessoal. Muita gente nova chegou aqui no canal e eu gostaria muito de saber de qual cidade você tá falando. Pra eu saber até onde meus vídeos estão chegando, tá bom? Então pode comentar aí embaixo o seu nome e a sua cidade. E bom, pessoal, essa caldeira a vapor é muito compacta, muito linda também, são várias cores. Ela tem a função pra cozinhar ovos, milho, muito legal. Por R$ 133,31, pode pagar em até seis vezes, de R$ 22,21. A oferta desse micro-ondas de 20 litros dá-me ideia, pessoal. Muita gente pediu por micro-ondas nos comentários. Esse aqui tá muito legal por R$ 482,31 pra quem pagar a vista, ou pra quem quiser parcelar, ele sai por R$ 535,90. E daqui a pouco a gente vai conferir essa oferta de lavadora de roupas da Brastemp, de 12 quilos. Aparelho de jantar muito lindo, de chá e cafezinho, é da Oxford, pessoal. São 42 peças. Ficou muito perfeita a combinação de cores da xícara e com os detalhes dos pratos, né? Não são 20 peças, são 42, por R$ 409,99 em até oito vezes, de R$ 51,24. Cooktop, muito legal e ótima oferta. É de quatro bocas da Chama Lux, tem ultra-chama, todo na cor preta. Ele é bivolt, portanto vai funcionar em qualquer voltagem do Brasil. Por R$ 297,60 à vista, parcelando ele sai por R$ 330,70. Ficou lindo! Batedeira planetária também em oferta, pessoal. Esse é o modelo turbo da Filco, na cor preta, por R$ 199,99. Paga em até oito vezes, de R$ 24,99. E daqui a pouco a gente vai ver esse belíssimo conjunto gabinete para banheiro, que tá perfeito. E vão as três peças, gabinete, pia e espelheira. Muito legal essa panela ao vapor. E, pessoal, que ela faz cozimento a vapor. É muito útil pra você fazer aí comidas a vapor, verduras também a vapor. Vão as três peças, a tampa de vidro, a caçarola perfurada e a caçarola de baixo. Muito linda por R$ 89,91 pra quem pagar à vista. Pra quem quiser parcelar, ela aumenta um pouquinho e vai pra R$ 99,90. Mas pode ser em até cinco vezes, de R$ 19,98. Ficou muito linda também essa batedeira de mão. Essa aqui é de mão, que é mais portátil, né? Ela é da Telefunken, 300 watts de potência. Por R$ 129,99, pode pagar em até seis vezes. De R$ 21,66. Olha que útil, muito funcional. Eu adoro esse tipo de produto. É um armário multiuso, pessoal. Ele vai com fruteira. E tem também ali uma porta, dois cestos, porque ele também funciona como fruteira. Você pode colocar o micro-ondas ou o forno elétrico ali na parte de cima. Muito lindo por R$ 226,30 à vista. Parcelando, ele sai por R$ 246,00 em até quatro de R$ 61,50. Oferta pessoal desse guarda-roupa de quatro portas e duas gavetas. Tá muito lindo. Todo no estilo castanho. Ele é tamanho solteiro. Veja aí por dentro que tem o maleiro. Cabideiro ali as gavetas. Por R$ 563,00 à vista. Parcelando, ele sai por R$ 612,00 em até oito de R$ 76,50. Olha essa cabeceira linda, pessoal. Muita gente pediu nos comentários por cabeceira. Então, deixa aí também nos comentários quais produtos vocês querem que eu pesquise aqui para os próximos vídeos. Essa aqui é tamanho casal. 1,40m por 50cm são aí as medidas. Pessoal, todo em veludo azul marinho. Tá lindo aí com os botões de cristal. Perfeita por R$ 99,00 à vista. Parcelando, sai por R$ 105,90. Pra quem preferir, tem também esse outro estilo aqui. São várias cores. É a cabeceira suspensa para cama box. Também também é um casal. Gente, olha aí as outras cores. Uma mais linda do que a outra. Essa custando um pouco mais barato. R$ 89,90. Podemos ser em até quatro vezes de R$ 22,47. Muito linda, pessoal. Perfeita ficou esse armário de cozinha completa. Madeza Emily. Que vai ali com box com balcão. E armário ali aéreo suspenso com portas de correr de vidro. Olha que luxo que ficou, né? Esse item total aí. Com muito espaço interno. Muito linda. Por R$ 809,59. Para quem paga à vista. Para quem quiser parcelar, sai por R$ 879,99. E daqui a pouco a gente vai ver a oferta desse belíssimo buffet aparador. Todo no estilo off-ride. Perfeito. Esse escorredor suspenso modular. Gente, é a cozinha autossustentável. Que vai fazer você economizar muito espaço. Porque está tudo em um único produto. Olha só. Porta-copos. Porta-pratos. Muito legal. Esse escorredor completo está saindo por R$ 199,96 à vista. Parcelando, sai por R$ 217,35. Encontrei a oferta pessoal dessa capa para a máquina de lavar, que cobre máquinas da Electrolux, da Brastemp, da Consul. Ela vai com zíper e serve aí para os tamanhos de 10, 11, 12, 13, 14, 15 até 17 quilos. Muito legal por R$ 49,90. Um excelente valor. Pode pagar até duas vezes. De R$ 24,95. E aqui está a oferta dessa lavadora de roupas da Brastemp, que é também um item muito pedido nos comentários. Não esquece. Deixa aí nos comentários quais produtos vocês querem que eu procure promoção. Ela tem 12 quilos de capacidade, um dos modelos mais vendidos do mercado, por R$ 1.899 para quem paga a vista. E parcelando, ela sai por R$ 2.158. Muito legal. Conjunto lindo, gente. Olha que espetáculo ficou essa combinação de cores vermelho com branco. É o conjunto gabinete de banheiro Turim, que já vai com esse gabinete de baixo, que tem duas gavetas, uma porta. Vai com essa pia, essa cuba aí de pia em vermelho linda. E também ali com o armário, aquela espelheira da parte de cima. Gente, por R$ 538,78 a vista. Parcelando sai por R$ 585,64. Muito legal esse jogo de seis xícaras de porcelana. Não é de cerâmica, tá? Em porcelana. São várias cores. Para café e chá. Pessoal, vai com essa caixinha aí em MDF, decorada. Que é perfeita, inclusive, para você presentear alguém. Ou, se você quiser depois deixar guardado, né? Fica mais protegido. Protege melhor aí a sua louça. Por R$ 61,51 a vista. Parcelando aumenta um pouco e sai por R$ 69,90 em até três de R$ 23,30. A oferta desse lindo sofá de dois lugares é uma namoradeira, né, gente? Todo em tecido veludo, na cor de rosa. Tá muito lindo por R$ 272,76, podendo ser em até cinco vezes. De R$ 54,55. Pessoal, achei muito legal esse conjunto de talheres todo em inox, porque são 16 peças. E vai aí com essa jarra de vidro de um litro, gente. Tem tampa aí na jarra por R$ 32,99. E você tá gostando aí dos produtos que eu estou trazendo nesse vídeo? Então não esquece, deixa o like aqui no vídeo e se inscreve no canal, porque aqui é assim. Todo dia tem vídeo muito legal com ofertas de várias lojas. Se inscreve aí para não ficar de fora. Olha que perfeição ficou essa coxa tamanho casal da Oxford com estilo floral, pessoal. Ela tem esse estilo aí de saia para cama box e é bem grande, 2,45 por 2,40. Muito linda! Por R$ 78,99, podendo ser em até três vezes. De R$ 26,33. Tem também esse outro kit de coxa florata, tamanho casal padrão. E aqui vão as três peças. Vai essa coxa que está linda também, que tem todo esse babado aí, que simula uma saia para cama box. E também vão duas fronhas. Na cor avelã, por R$ 64,80, podendo pagar em até três vezes. De R$ 21,60, ficou uma mais linda do que a outra. E daqui a pouco a gente vai ver esse edredom tamanho casal, que tá muito lindo e tem várias cores. E ainda tem esses itens maravilhosos para a gente conferir aqui no vídeo, pessoal. Então fica aí para não perder. Olha que legal, pessoal. Encontrei essa tábua para cortar pizza, que já vai também aí com o cortador. Fica perfeito para você servir aí as visitas. Fica muito mais atraente. Por R$ 89,99 as duas peças, podendo pagar em até quatro vezes, de R$ 22,49. Mais um lindo e espetacular aparelho de jantar e chá. São 20 peças da Oxford. Pessoal, olha só a combinação de cores das xícaras com a estampa aí dos pratos. Por R$ 259,99. Tá muito lindo. Em até oito vezes, de R$ 32,49. Mais um item que foi muito pedido nos comentários. Eu estou sempre lendo todos os comentários e estou procurando por esses itens em oferta. Esse aqui é um conjunto de sofá a dois e três lugares, pessoal. As duas peças estão custando R$ 749,00, podendo pagar em até oito vezes, de R$ 93,62. Muito legal essa almofada para cabeceira na cor de mel. Ela tem 90 centímetros de comprimento. Muito útil aí para você ficar sentado na cama. Ela está custando R$ 112,39 à vista. Parcelando aumenta um pouco e vai para R$ 133,80. Mais um item muito lindo de imóvel, pessoal. Esse gabinete de pia que vai com três gavetas e duas portas. Olha essa combinação de cores que ficou perfeita. Ele é o tamanho padrão ali de 1,20 m, por R$ 286,15 à vista. O parcelando sai por R$ 311,04 em até seis vezes, de R$ 51,84. Mais um conjunto de xícaras, pessoal. E esse aqui está simplesmente perfeito. Olha a delicadeza desse conjunto. São as seis xícaras de chá e vai aí com o prato em formato de coração, de madeira, pessoal. Muito perfeito e lindo. Por R$ 149,90, podendo pagar em até sete vezes, de R$ 21,41. Mais um item perfeito para a gente economizar mais espaço ainda na nossa cozinha. Ele é muito legal esse escorredor porque ele fica suspenso e grudado na parede, pessoal. Vai ali com porta-prato, porta-copos, tem ali os ganchinhos para pendurar os utensílios e também porta-talheres, por R$ 79,98. Protetor de silicone, muita gente está comprando esse item porque ele é muito legal. Ele evita que o alimento grude ali no fundo da airfryer, pessoal. Ele tem 20 centímetros de diâmetro, todo em silicone, custando R$ 19,90. Máquina muito legal e ficou muito linda esse modelo da Britânia. É uma máquina de fazer waffle, gente. Todo na cor prata com preto, por R$ 144,90, podendo pagar em até sete vezes, de R$ 20,70. Olha que linda ficou essa sanduicheira Master Grill da Mundial, porque ela tem todos os detalhes aí em inox, pessoal. Ela é grill e sanduicheira ao mesmo tempo. A vista por R$ 110,21, parcelando-se por R$ 129,66, podendo ser em até seis vezes, de R$ 21,61. Excelente oferta, pessoal. Um bom valor desse armário de cozinha aqui de Cancun, que tem oito portas. Inclusive, ali na parte de cima tem detalhes das portas em vidro. Tem nichos ali para você colocar potes de temperos. Muito perfeito, todo na cor de champanhe, até que tem um bom espaço interno. A vista por apenas R$ 384,56. E aí, se quiser parcelar, ele sai por R$ 418. Ficou muito legal. Gente, olha esse vermelho perfeito dessa panela de pressão. Ela vai com fechamento interno. É da marca Clock. Tem quatro litros e meio de capacidade. Também vai com tampa polida e revestimento aí todo em vermelho, que ficou perfeito. A vista por R$ 149,00. Parcelando, sai por R$ 165,60. Maravilhoso ficou, pessoal, esse buffet aparador com adega, todo no estilo retrô e com essa pintura off-ride, que está perfeita, muito linda. Gente, várias portas, muito espaço na parte de dentro. A vista por R$ 427,49. Parcelando, sai por R$ 474,99. Encontrei esse kit que ficou também muito perfeito. Olha só, ele vai aí com o faqueiro da Tramontina, inclusive, né? Boa marca. Com lâminas de aço inox e também aí com a forma circular de pizza. No total, então, são 15 peças, porque são 14 peças do faqueiro mais a forma. Vai aí com aquele cortador circular, o fatiador, as faquinhas ali com o nome pizza, está vendo escrito? Muito lindo por R$ 142,99. Pode pagar em até 7 vezes, de R$ 20,42. Oferta desse belíssimo Edredon tamanho Casal Queen, bem grande. Gente, ele é de sherpa e manta felpuda, todo com toque macio. Na verdade, ele é um coberdron, porque é bastante grande. Por R$ 154,99 à vista. E olha só quantas outras cores, todas custando o mesmo valor, mudando somente a cor. Uma mais linda do que a outra também. Encontrei, pessoal, essa belíssima chaleira Roma, com 2 litros e 700 ml de capacidade. Ela vai com apito. E olha só, não é todo modelo que você compra que vai apitar não, tá? Tem que comprar uma chaleira de qualidade, porque senão você deixa ela no fogo e ela não apita, não funciona. Essa aqui tá muito linda, são várias cores aí disponíveis. Por R$ 119,90, da marca Brinox. Pode pagar em até 6 vezes, de R$ 19,98. Mais um item muito legal e muito funcional para a nossa cozinha. Esse porta-rolos e temperos de parede é no estilo gourmet, pessoal. Custando R$ 86,29, pode pagar em até 4 vezes, de R$ 21,57. Sandália feminina salto alto grosso, tratorada. A pessoal ficou perfeita, muito bonita. E são várias outras cores disponíveis, vocês podem ver aí. Saindo por apenas R$ 59,90. Tem vários tamanhos. Pessoal, esse vídeo acabou, mas tem ainda esses dois vídeos aí na sua tela para você continuar maratonando os descontos aqui do canal. Então clique em um deles e eu super agradeço a todo mundo que está acompanhando o canal. Grande abraço a todos e até o próximo vídeo.